E aí E aí E aí E aí Como uma astrodonte, mano, é mais interessante Pra quem não terminou o estudo É uma rota na estudante E é por isso que eu trouxe o conteúdo que é mais relevante Como João pede feijão Eu sou acostumado a assassinar gigante Você se acha um gigante? Pra mim é pequeno Como fosse o pequenino, não sou os irmãos do ex Mas eu sou treto no topo preto progredindo Mano, contando em dinheiro É por isso que eu trouxe esperança Eu sou caçula da minha família Mas eu sou pela minha patroa e pelas minhas crianças Isso aqui não é piada Isso aqui não é comédia Ou corra, da minha frente é uma divina tragédia O JPE é como se fosse Uma enciclopédia, do tipo de rima Que traz a fonte, você é falso ou é Wikipedia Jamais Pois Wikipedia pode ser editada por todo o povo Eu me edito a todo dia E se não tiver bom faz de novo Você falou sobre eu, corra, mas você é um sequela O problema é pegar uma garota Branca ou ir na casa dos pais dela Me explica Você deve estar na hipnose Pra achar que você é foda Eu rimo com a boca aberta Fechada até por osmose Eu a patroa e as crianças? Não, suas rima é de enfeite Junior, se você não aguenta o play Então cabeção, me pega um copo de leite Pois E agora eu falo pra tu Que quando eu piso na cara faz Plim plim Pois fiz aí de brinquedul Se você não entendeu Então você não honrou compromisso Eu matei o JP sem dúvida Porque ele não tem tudo isso Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima é do JP Diferentemente Calderão Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima é do Buri Uma série tudo que vai Volta! Boa! Seu! Uou! 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 Batalhados estudantes, tá mais pra badacista Foco na batalhista Foco no Sartista! Batalhados estudantes, segue um jeito nazista Foco na batalhista Foco no Sartista! Uou! 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 É dupla referência tipo pequenino Mas eu sou um poderoso chefinho ou xetom Sentado nessa poltrona então sei como é, falo que te falta ofer Você vem a minha casa e não me traz nenhum café Então agora você morre, daqui você corre, seu sangue escorre Eu falo que é fogo na bagana, que aqui é o poderão de um chefão Don Corleone falou demais, uma cabeça de cavalo na sua cama Quando você acordar, cheio de sangue, fórmiga na boca Tirei os menor da boca, pus o meu som na boca dos menor que tava lá E hoje em dia tem dedos que eu cortei, Yakuza não vai julgar Eu não vou julgar, eu não sou Yakuza, cuzão Se eu perco o dedo eu viro o presidente Lula, irmão Se eu não entendo, porque eu tô na disciplina Mas quando o Jota rima eu vejo o Jota irá pra cima Eu vejo rock, dungeon, é um power ranger Do tipo que arranja os dentes e você não entende Eu não sou a branquela, eu tô no proceder O problema não é pegar branca e ela não entender você Sai que eu entendo Eu sou a primeira região, isso aqui não é dupla, interrelação interracial Até porque o Brasil é o mais presidenado Olha, tem preto, branco e amarelo do seu lado Então, entenda, eu tô bem mais pra frente A porra do preconceito tá dentro da nossa mente Terceiro! 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 Terceiro round no Caldeirão, certo? Barulho pra esse terceiro round aí, Caldeirão Vai, levanta a mão, palmo! Uou! 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 Aê! Porra assim ó! Eternizando, sabotando o sistema, eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu amo hip hop, mantém as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um, 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 um Peso pesado como o José Alto Não é ironia, é que eu sempre rimo alto no drive E quando você entrou no ringue foi nocaute alto Eu posso ser um campeão mesmo não tendo cinturão do lado Ou no pescoço ou na cintura Você falou que o cavalo tava na minha cama e isso é inefável Na verdade, eu acordei como o Podjack Horseman Mas depois me tornei coisando vago Eu não leve como a de McGregor Não é ironia, é que a luta batava rápido Se você não entendeu, minha mano, agora eu falo que eu sou um diamante bruto Mas é hoje que eu me lapido Pois sei que isso daqui é como a cama do cavalo do Budiarkman Mas aqui você não cisca Você não falou que é tipo o Ball Ranger Por isso que não sai sangue, corta o pescoço e parrisca Por isso eu tô no jogo Mas pra mim você tem cara de bobo Pode colocar a Santa Cruz no logo Minha mãe fala que eu sou lindo, mas eu puto pro fogo Pode colocar essa na conta da Miri Porque a rima não é sua Por isso agora eu falo que você é um imundo Isso daqui é paz entre mundos Isso daqui é paz entre mundos Isso daqui é guerra entre planetas Tô no universo, você não aguenta a treta O verso é do Amiri Você falou de cavalo Amiri, muito obrigado por inspirá-lo Muito obrigado por copiá-los Por isso agora você toma um pau É guerra entre os mundos Pois cada um é um universo A rima foi da hora Pago direito autoral Eu pago direito autoral E quando eu mando a rima Esse comércio eu tomo um pau É guerra entre mundos Eu faço a minha parte Na guerra entre dois mundos Eu me tornei um John Carter Entre dois mundos Mas nos dois mundos Você foi vagabundo Pois não entendeu o peso da estirpe É guerra dos mundos Você colou e morreu por uma gripe Ô, pão, pão seco Palminha aí, Caldeirão Salve, relaxa Corne de rimas Quem curtiu as rimas de JP Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Guri Vamo lá, alto e pau só Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos Barulhos, barulhos Para o Guri Barulhos Pra quem faz uma fase Obrigado, Guri Valeu, Guri Valeu, Guri Valeu, Guri Valeu, Guri Valeu, Guri